Eu sou um personagem de DC, né? Eu também tenho tudo estranho, né? Mas eu sou de DC Como você viu o vídeo de DC? Não tenho outro personagem de DC Eu tenho alguns aqui, mas acho que não vai caber Mas vocês gostou Eu vou falar em um vídeo antes É Já queria filmar meu Eu vou assistir logo Mas vai ser muito bom Vai ser uma vida para mim mesmo Será que você está aqui, ó? É É É É Se quiser remake desse vídeo Hum Como é que fala sobre o Roy Harper, né? Ele foi cortado pelo Ah, né? Pelo... A gente tem umas eleições A MMA foi apresentada no Speed Depois ele foi pro Nacional Depois ele... Vai ter Padre A mental já É o vermelho Aqui o Vermelho Já na América do Sul, no sétimo razo principal. Com esse vídeo, eu vou te mandar um manjo Whiteson, Jorge Pepe, Rassinal, Marco Alvarez, Augusto, Augusto, CPC, o Fluminio, né? Michael Hitch, Alex Ross. O nome dele é Roy, não vai perder o nome. Com a minha criança, Roy, obrigado pro seu pai. Roy, não vai perder o nome. O cara forrestal, ensino da sua mãe de loja de esperacido. Desperacido. e é algo que vai continuar na sua vida adolescente também se ela deixou morreu ou quando seu pai morreu no início da classe foi um bebê e ela resgatou um homem chamado badpur o chefe da medicina da medicina na java é de boa aí foi o roi passou aqui com o seu pai biológico o pai só com o seu pai biológico em baixo você notava desde muito jovem e campeão de vozes efeitos oi posso apresentar sobre o verói aqui é o vídeo aprender sobre a nossa frente então comentava ver como ela é lá do lado do seu pai e perfeito o vídeo vai ajudar aqui é o vídeo no entanto eu tenho que ver umas coisas aqui aqui é o estúdio e aí pessoal amanhã esse vídeo do que vi do computamento sobre o texto sobre ontem você tem seis horas e vem o vídeo já captado de jeito né imagem o áudio também hoje estamos por cenário na e aí eu vou colocar eu vou subir um vídeo aqui é que eu vou explicar aqui ó de um vídeo aí aí é a morte de uma leva a mãe que ela passou a morte deixando o juiz o seu oi como é que ele recebeu o nome de espírito e depois que ele falou a melhor maneira mais rápido do que eu quero o vídeo eu não sei se eu vou ter que ser eu fiquei com o vídeo o palco de formação até essa ela sombra-se de novo cobre como só de lado do lado do lado do ronco do rock passa mais tem que gostar da recente olha o empate do bar já vai falar com contágio na hora da depois que olha o bebê do futuro não sente ou se você se separa é minha vez pode ser sozinho o cani gostar o fogo e com seu lugar eu fiz de urina na primeira história no porto deus pai que tem um cachorro que fiz aqui tá muito morreu a passar a votou sobre o serviço de manejo com raiva e banir eu vou levar sua casa quando o raportou oi 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 o Eeeeh... Ai... Rói, né? Eu vou igualar o tema do meu banco, o que o Bias é o que eu acho que eu sou mais do Pumbia, depois que a sala da barra da gente é esse vídeo é da universidade no mundo real como eu sei que eu vi que existe agora com a gente tem um encontro emissão segredo com a ssb com não ele é quatro seno fez fazer isso é claro quando a gente tomou o nacional né ele tá lá né speed quem tá dito aí depois a gente tem a ele só não que eu não ensino que me ouvi a batman aqui quando ela nem se rodar do bairro da rádio a vermelha se viram da sua massa a de oceão se vai dizer que essa linha da justiça justamente assumiu o nome aqui o homem mas você percebe né eu vou de ver que tive que foi o meu celular tá lá no meio é mas a mim também um fraco então eu não consegui gravar o resto do vídeo vídeo foi cortado eu ficava em outra parte do mar que tem essa ele só vem de td salvado aí a deixa eu comentar o que fazer bovós aí eu vou ter que pôr o brinquedo marcia ele foi esteja né esse filme da famílias da liga é um arranjamento com a gente com o rango que é que é meu avião a roi eu percebi o que estava tomando decisão de gravar mesmo que ele está passando somente seu legado ele como uma casa está set para dar a linha mais espaço conforme a a gente vai dar a coisa que foi a alança de águila flecha resumindo que um dia a gente ia que ia assumir da família sozinho e aqui ela é roi vai fazer parte dos titãs com eles fumar novamente a gente lutou com o bobo meteus o braço de eido de roi foi executado ficou em coma hum eu como o meteus que saque deu ontem remoto a história da city mais de houve os vamos no chão de vegetal o braço eu vou só vou usar aqui meu telefone talvez até fica um pouquinho melhor e certo aqui só a gente ah uma vou falar aqui né ah foi a mãe ficou arrasado eu tenho uma das sete coisas da humade dele também do roi a se o gestor acordou ficou arrasado se balance de todos a mente tem que se vire a ganhar a analgésicos mas que aí na nova hora que ele mora foi também o nosso meio de cibernético baixo baixo só vem se bairro de juiz não passou a dor olha isso eu tô cheio não que a gente traz as mães da mente mas ela vai acabar com o deus toque e do rito dele sem que ele soube exalente estava a gente jogando ruim pouco volta lá e joga passou roi voltou se dizer eu tô contra o golpe mortal a morte rejuou segue de mim na rua a todos que amava não é na minha vida do ano de 30 que exalente comigo zé não pelo que vai bater no lutar fazer mais que todos que decidiu você não é uma distância que sair momento aí é que seja esse estado pedido de leite não cheguei comigo e com a gente tá gente está na vó e só uma negação de coelho e o leite só eu cortei de eu ia nem se rodar isso só está falando que está lá olha no você me de volta não sei nem ninguém eu não gosto de fazer o caso de vocês novo nia, saber de ouvir de Royce e Anil mais uma vez é reboot de cinema em 2011 a voz de boy mandou um pouquinho e visto sua mãe se desconhecida é na amada forestal foi sua mãe e os dois morreram no incêndio na fava forestal a voz de boy foi na amada big blue Roy foi cara por muito tempo esse programa em vez de na 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 zona foi também foi estranhosamente morto o mesmo ator é que está ligando sabe e depois o big big foi morto no chico o pito que trouxe a gente é a mesma você não tem mais ressaltamento mas eu já tenho mas eu já tenho dois exemplos dos outros você viu um interesse com os constatórios acho que é estelar né eu estou achando que é estelar é isso mesmo a voz de boy também foi realmente não em dobra foi mais foi na história de que é eu não 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 mas é o é o mobility and performance professional, masster que, masretilador, disciplinas marcianas, especialistas, mestre, mundo de cor, masretilista de armas, uso de殺strandom, farmacêutico, espiadagem, filmina, animação superman of outdoor béton, parece uma animação titans de 2000 e pouco né? a equipe de 85 talvez, que imaginamos o estado da vitória, entanto que até, até que interessante nesse episódio, é porque o Roy faz parte do estado da vitória, junto com o Oliver Queen a animação vai dizer o Baitive Devil o que diz o 저기 é on clon vai recitar o coatroleones, ou o Itpr TVN PC Universidade List Instagram Vou fazer uma imagem do Resultado da Vitória Filmes Universidade que é de Tytos, 9 de 3, com a ajuda Nego de 3, tá polícia agora, vou falar no passado em Tytos, filme, cinema né João Júlio, parceiro, Green Arrow Disney Terminando em J2, 1 agosto veio uma pequena paixão cortes pelo Watt e pelo Deus parceiro Nego Batman 3, Ben Nego, e parceiro de Super Venus é uma pessoa jogável só tinha uma foto aqui então vocês vão ter uns 2 minutos vocês vão ter espero que vocês fossem mais de 10 minutos de vídeo, tá? porque o vídeo eu vi minha cara, deu 6 minutos mas 8 minutos, vai dar uns 10 e pouco 6 minutos vai dar uns 12 minutos 2 não 6 mais 8 acho que é acho que é deixa o like, né? se inscreve no canal e outras coisas, né? clique na parte do YouTube deixa o like, se inscreve no canal, deixa o sininho é vamos lá enquanto isso eu vou vou colocar aqui, né? o título na descrição um vídeo da Marvel que é um pouquinho mais não é tão antigo, tá? ano passado deixa eu mostrar se está feio também gravei editar no mesmo dia pense que é bom, né? tipo, você ter como editar eu vou desligar, tá? e aí o título tal um , e aí e aí e aí e aí e aí os